Que porra é essa? É a música do anime que eu tô vendo Tá vendo agora na live? É, pior que mano, tá tipo muito parecido com o meu canto assim mesmo Tá bem parecido Eu tô achando até que fui eu que cantei Não duvido, cara, você é o cantor Sabia que o Tichinho acompanhava Shokugeki Cara, eu comecei a acompanhar faz dois dias, um dia Tá, agora que eu menti A gente tem smoke, tá movida, é o smurf É, o vida é o smurf, é isso Saiu do radiante, Tichinho? Cai, véi, sou um bosta Close, close, tá morreu Tô morrendo, tô morrendo Por aí, nossa Cheguei banheiro, tem mais um Cheguei o portal, na real Tá aqui no banheiro, dá boca, fez barulho Fica vivo aí, mata Mano, a haze dele tá bem morta Tô indo B Vou te ajudar a botar, pode botar Recura a vida Não, não, vou, vou Vou aqui mesmo, mata Bialho, peguei Eu tenho aparelho, vai ter mais um aí, guys Nossa, para o dia pelo menos B, 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 volta B, volta B Traz o bom, mata ele, mata ele, mata ele Tô cego, tô cego, tô cego New bomb, new bomb Calma, tá ligado Que isso Deve ter um cara montado de 12, né, na nossa esquerda aqui, véi Sim, igual Sou o D-Boy monstro Cuidado com o smoke Cadê a gente aqui mesmo, guarda Mas nem entra no Aladin que vai ter um cara de 12, ó E aí, vamos indo aqui? Vou smocar tudo aqui, véi Eles vão comer smoke, eles vão comer smoke pra matar a gente Comer a smoke é Aladin, mano Vou até ver Aladin Tá Vou não protar, então Vou pegar o Aladin 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 Peguei agora Peguei agora Tem até um inimigo Tudo bom, não é? Ah, não sei Ninguém viu, ninguém viu, esse não sabe Tá Aladin Ah não Ah, tem Bulldog depois É, ele pode dar TP na trap, hein, se tirar Tá base, tava esperando eu comer ele, pegou minha specta ainda Aladin Aladin Tem que botar o ganil bariola Passou Passou o Xane mirando, de AWP Tá mirando, pra cima esquerda Foda Pode avançar do Ruka Eu tô mirando Mano, eu acho que é verdade que ele vai avançar de novo Mano, eu acho o Xane Ah, avançou Aladin voltou Não acredito Tá um beijão aqui É, vai ter que ser Mano, o Xane já tá aqui, véi Vem, avançado direitinho Dois avançados Passou Tem que ser da equipe Passa eles, mano, eles estão com o Xane igual uns loucos, véi Uhum Passou o Xane Passou, Xane Estou sem cargas Homem pra esquerda Homem pra esquerda Mano, eu acho que dá 3 aqui, guys Agude e arma Eu tenho, eu tenho parede Vou lá pegar, vou lá pegar Vou lá pegar Vou lá pegar a savana do Michel Ai, meu Deus Eu esperei a nossa banheira, não veio Tem que matar esse cara no banheiro que tá dando a cara toda hora Alguém abre a mira comigo aqui Posso abrir de Alp se quiser, véi Quer Alp ou QCK? Não, não, não Pode jogar Pode Caralho, você vai ver a melhor Cypher de Alp Vou passar correndo aqui, tá, Michel? Paredo no meio Ah, eu acho que eu acertei pé, véi Tá de cara, tá de cara, guys E outro banheiro, entra, entra, entra É, a gente tá banheiro Mais low aqui antes de entrar Eu peguei as 2, guys Ai, eu tenho que pegar o portal, mano Tá, tá, tá Volta Tá jogando o bom no meio de cara, eu tô dando a volta Tá jogando o bom no meio de cara, eu tô dando a volta Lutei, eu tenho Tá aqui no meio também Boa, tá lá na base B, ó Lá na base B Era eu pegar o portal e eu morria pelo grande da Raze Eu não tinha... Ah, não tenho dinheiro não Ó, ela tá lá, tá lá no fundo 140 Boa Portal Deu Tá preso na esquerda Uma, duas Não, não, eu nem vou ressar, vida Nem ressar, nem ressar Close na parede aqui Perto do banheiro tem um Tá paredeiro aqui, Michel Nossa, tá minhadíssimo Matei a parte do banheiro Passei a Aladdin Aladdin, não aparece 104 Quebra, quebra, Michel Tome a da S Cell e Aladdin Tome a da S Tome a da S Jet fundo Mano, não precisa avançar banheiro, mano Cadê a esquerda aí? Nossa, eu tô... Vamos pra B, velho Tô confiante aqui, Michel Tô confiante aqui, Michel Tô confiante de QA, vou fingir QA e cês vim pra B, né Esmoca tudo aí Em cima, em cima da Guarita Eu tenho rest Coda-ção, em cima da Guarita solo, velho Eles podem tá dentro do Ruka Olha só aqui Tem um aqui até Dá pra calmar, tem tempo, hein Cotovelo, comeu Cotovelo, comeu Cotovelo Não se mete comigo Cotovelo Cotovelo, cotovelo tomou 70 Cotovelo tomou 70 Peguei da base Tem um homem base, velho Quanto eu matou tudo? Colocou o cotovelo de C, nada Voltei pra base Base pra esquerda já Tô cego, tô cego Peguei Cotovelo Tá zoado com esse cara Não, esse é do diabo Boa, caralho Boa, matatura O Luquinhas querendo fazer graça, velho Que esse cabra Olha bem no retake do céu aqui, tá Eu vou meter aqui Vinagre, vinagre, vinagre É Eles tem jet? Tem, mano, ganha esse round Vinagre e vida, não Tem problema, não Que jama sem vinagre, mano Ai, o cara matou Ai, ele não sabe Não sabe Não sei mesmo não É isso daí que você jogou no nosso pé aí Ah, deixou Vai entrar, eu acho Cuidado Entrou, entrou Tem banheiro, tem banheiro também Meu Deus, o que fazer? Vai entrando Não, não tá pra pisar Fica viva aí, ó Pegou a janela Plantando Bomba aqui Spike plantada Caste é um índice Taladinho, eu acho Ai, eu vou parar de dar ele Quase certeza, taladinho Taladinho, eu voto Ou a janela Tá viva, tem que dar valsa Tá morto, tá morto Eu parei dele Eu parei dele Não foi o que você queria Não me trave Ah, ai, me matou ainda, velho Tirei 85 dele, mano Vai dar dash aqui Mais dois, mais dois Vai pegar me dá que ser cara Não, nao, crescer Medida Eu tô em geral Perdoou Track lá Tirei 70 do Homem e 70 da Haze, comeu já, cuidado, vai ser base. Tem um perto, tem uma boa dose. Tem um goladinho, banheiro tem um de frente. Banheiro, banheiro, banheiro. Bombe, 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 bombe. Banheiro, banheiro, banheiro. Ele tem arma, tem arma. Pega vida, pega vida. Boa, pega, late. Como é que é? Tô tão um dragão aí. Vai cair, vai, pai é gordo. Tem um gomei lá. Pega a arma dele rápido. Eu vou paredar, vou paredar, calma. Tem na boca do Hulka já. Tô voltando. Entrando bem, rapaz. Ai, tem 104 no Hulka. Bata 4, bata tudo. Tô de Alp, Alp, minha pior arma. Tô tentando. Tomeu o laboratório, laboratório. Spike plantada. Nada, pessoal. Tem um lab. Não, já matou, era a rede. Não, um jogador vivo. Lab tem um e outro é bom. Nesta é um inimigo. Colado na parede. Nossa! Vamos, meu! O que é isso, titinha? Não, lab, não. Eu entendi, pô. Tu falou mata quatro, mas era pra você, né? Caralho, G. titinha, velho. Melhor cypher do Brasil, mano. Que atura. Oi. Suas copinhas. Que? Ah, mais ou menos, né? Eu tenho um buff, velho, quando eu jogo contra o Shand, mano. Que as coisas dão certo. Eu não sei o que acontece. Tem banheiro. Não tem nada. Matei banheiro. Peguei um que passou ladinho. Passou, passou. Fiz CK, cuidado. Tem mais de novo. Que isso que cK? Gasta um, menino. Assim é isso. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Tem alguém muito acerrado. Eles compraram? Mano, eu matei um cara de USP. Spectre tem um. O Shand tava de Spectre, é. Foi dado a largada. É meio rápido, guy. Deixou agora, caiu na trap. Eles vão comer pra gente aqui. Comer o céu, comer o céu. Céu é meu, céu é meu. Cuidado, é inútil. Paredou. Foi em baixo do céu. Foi embaixo do céu. Avisou que tira pra entrar. Baixo do céu. O resto, o resto, o resto. Mano, é foda. Bomb. Vai, clica. Vira, parou. A gente pode rodar o portal. Tem um banheiro. Portal, portal, portal. Pegou? Pegou. O último jogador vítima. Dei 78, né? Nossa, eu pensei que ele... Confusão, mano. Eu pensei que o homem tava banheiro, véi. Clune é batida. Monco errados, monco errados aqui, hein. Cuidado pra ela não pegar orca. Nossa. Fiscassei enrolar. Nossa. Meio, meio, meio. Indo pro Luca. Você não matará, meus aliados. Dois, boca do meio, pai. As costas do meio aqui. Tá indo pro... Pra ver? O cara olhou aqui, né? Esse tá a Ruca. Eu vou pegar portal, vocês abrem, tá? Tem uma Wanda, eu tenho câmera, eu tenho tudo. Spike plantada. Tem smoke também. Tá dando bomba ou não? Tá dando bomba. Tá dando bomba. Caralho, mano, vocês tiraram a minha zica. Boa, Tichino. É o pai da sorte, né? Eu até filharia desde continuar o lobby, só que será que é AKGamer? Ah, talvez eu acho, véi. Tá. Agora tem radiante pra caralho, gente. Tá sendo fácil. Ah, mas é o shunt, né? O shunt é free win pra mim, véi. É foda. Tchau, tchau.